A bota já está meio que inserida na gente. Barretos já automaticamente relaciona. Eu tive toda a minha infância na fazenda. Eu fiz um curso de locutor de rodeio com a Barra Mansa em 93. E na época eu escolhia três locutores para participar da festa do peão, do rodeio Júnior na festa do peão. E eu fiz esse curso, fui um dos três escolhidos e aí começou a minha carreira. Foi amizade à primeira vista, vamos falar assim, porque primeiro nós ficamos muito amigos, muito, muito amigos, para depois realmente ficar juntos assim. O começo parecia brincadeira, não sabíamos que era para a vida inteira. Os caminhos tomam rumos diferentes, tinha que ser você o amor achou a gente. Mas um dia o rio encontra o mar, eu estou aqui para a gente continuar. A Ana, tipo assim, ela era alguém que faltava, sabe, que realmente me completa. Tem que segurar essas horas, mas para falar dela não é fácil não. Eu sempre vivi muitos anos morando sozinho e a Ana, eu falo que a Ana é o meu lado organizado. A Ana, tipo assim, organizou a minha vida e jogou o Paulo em meu unho para cima. Não é fácil não falar nada. E depois que eu comecei a ficar junto com a Ana, a carreira deu um boom. De dez anos para cá foi onde o Paulo em meu unho estourou. Então a gente viaja o Brasil inteiro fazendo vários eventos e a Ana é a grande parceira. E eu falo isso com convicção, nós o melhor DJ do Brasil hoje. A Ana sabe muito. Eu falo para ele que além de noiva, sou fã e DJ ao mesmo tempo dele. E acho que é por isso que a gente se entrosa, tem a sintonia tão boa. Hoje o correr do tempo fez sentido, pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo, que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou o prefácio do que somos. E é real o que pra nós era um sonho. Ele é minha vida. É o jeito que a gente já se chama um ao outro, né, de vida. O Paulo e ele é meu melhor amigo, ele é tudo. Chamam isso de destino, eu não sei. Mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho. Mas seja como for, me dá um abraço. É muito bom ter a Ana do meu lado, com a minha DJ. DJ Nenenzinha. Eu acho que quando se encontra alguém que te completa, você tem que ficar. Mesmo. A Ana é assim pra mim. Me dá um abraço.